Uma ameaça, uma exigência, quando emitida por alguém com poder absoluto e avassalador, torna-se simplesmente destino inevitável. Afinal, quem poderia se opor a isso? Essa é a existência conhecida como os Quatro Imperadores. E é isto que significa ser levado ao extremo. Os Imperadores são uma das três maiores forças de equilíbrio dentro do mundo de One Piece. Composto pelos mais infames, notórios e poderosos piratas. Para se tornar um rei, é preciso passar por eles. Mas a questão é, como se torna o Imperador? Quem dentro dos bares do mundo de One Piece tem perfil para ocupar esse cargo? Quem serão os próximos Imperadores? Quer saber tudo sobre os velhos e os novos Yonkou? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzanico. Mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos falar sobre os Yonkou? Como se torna o Imperador? Como se chega lá? Quem pode ocupar esse cargo? Eu vou destrinchar tudo sobre uma das três forças de equilíbrio do mundo de One Piece. Você assiste até o fim, está muito legal. Vai responder algumas dúvidas que você tem. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão que já é da pior geração de Sparolike. Agora com vocês, tudo sobre como surgem os Imperadores. Como se tornar o Imperador? O que é preciso para entrar no maior hall de potência dos mares? Para saber isso, é preciso entender todo esse sistema. Pense nos Yonkous como uma entidade. O significado desse nome é literalmente quatro Imperadores. O que torna um erro até comum se referir a Luffy como sendo o quinto Yonkou. Quando na verdade, ele seria o Gonkou ou quinto Imperador. Luffy é um caso extraordinário. E a parte, que por conta dos seus feitos, acabou abrindo uma página extra. Se pudermos chamar assim. Criando um novo ponto onde antes não existia. Mas no novo mundo da série de One Piece, quem comanda são os Yonkou. Os quatro Imperadores. Que são uma das três grandes potências do mundo de equilíbrio. Sendo os outros a Marinha e a SSG. O grupo de ciência especial de Vegapunk. Que entrou substituindo os sete senhores da guerra. O antigo sistema de Shichibukai que foi dissolvido. Quanto aos Yonkou, a sua força e influência são tais que eles vivem literalmente como se fossem verdadeiros soberanos. Fazendo principalmente o que eles bem entenderem. Fato comprovado quando se nota que metade do mundo é praticamente controlado ou influenciado diretamente pelas quatro figuras. Mas individualmente os Imperadores são considerados os piratas mais poderosos do mundo. Com habilidades versáteis e devastadoras. Que podem vir de Akuma no Mi. Imensa destreza física. Ou mesmo um domínio absoluto de Haki nas formas mais avançadas existentes. Alguns são verdadeiras aberrações e tabus ambulantes. As suas recompensas individuais são as mais altas do mundo da série. Sendo a mais baixa ali na casa de 2 bilhões. Que é onde encontramos Barba Negra. E também temos as mais altas que ficam na casa dos 4 a 5 bilhões. O único pirata conhecido que já teve uma recompensa maior do que qualquer outro Imperador. Foi o próprio Rei dos Piratas, Gold Roger. Além disso, 3 dos 4 Imperadores originais. Barba Branca, Kaido e a própria Big Mom. Já foram membros dos lendários Piratas Rockies. Que eram nada menos que considerados a tripulação pirata mais forte do mundo no seu tempo. E durante um briefing da marinha. Acabou sendo afirmado que uma aliança entre 2 dos 4 Imperadores. Poderia levar a formação da tripulação pirata mais forte da história já registrada. Agora uma parte que confunde um pouco os fãs. Muito por conta de termos que nós mesmos utilizamos. É a questão de força. O tal nível Yonkou de poder. Apesar de ser interessante usar isso como uma régua para poderes individuais de piratas. Isto definitivamente não existe dentro da série. Força individual de cada pirata certamente conta. Mas não é fator determinante para se tornar o próximo Imperador. Um poder destrutivo é sem dúvidas o caminho mais fácil para tomar o posto de alguém. Mas existe algo muito maior em One Piece do que força. E ela se chama Infâmia. O quão notório e influente alguém pode ser. Geralmente acaba vindo em formas de lendas e mitos que envolvem algum tipo de pirata. O Kaido é um ótimo exemplo para se ilustrar isso. A sua introdução trouxe algo que exemplifica muito bem. O ditado de no um contra um sempre aposte em Kaido. Shanks também tem um velho mito parecido muito com o de Gold Roger. Que se mexer com os seus amigos ele acaba virando um demônio em batalha. Quantos de vocês não acham Shanks um dos piratas mais fortes do mundo? O que é interessante porque Shanks apareceu umas 5 vezes dentro da série. E não mostrou muito do seu poder. Então como você sabe e acredita que Shanks é forte pra caramba? Pelas lendas que ecoam sobre o pirata do cabelo ruim. Então um Yonkou não é um título oficial que tenha critérios específicos para se alcançar. Nem mesmo um nível de força. Mas sim aquele que está ligado a piratas extremamente poderosos e notórios. Não há um significado profundo também para o título Yonkou. Mas vai além de simplesmente ter uma incrível proeza de combate. Kid e Lao derrotaram o Imperador. Eles tem a força pra superar um. Mas esbarram em alguns problemas únicos. Eles faltam duas características muito importantes. Se por um lado força individual não é um critério. Outras duas coisas são fatores que sem eles é impossível ser nomeado como um Imperador. O primeiro sem dúvidas é uma frota. Embora inegavelmente poderosos por si só. Grande parte da força marcial dos quatro Imperadores é diretamente atribuída a suas grandes equipes cheias de centenas. Ou mesmo de milhares de combatentes todos formados pela elite. Bem como as suas estreitas alianças com outros capitães piratas. Então a maior parte da força do Yonkou é atribuída a essas grandes frotas que se aliam a eles. Cada um dos Yonkous tem vários comandantes que por sua vez também terão grupos de tripulações de piratas de nível médio. E isso até responde uma questão muito interessante que surgiu recentemente sobre Shanks. No SBS do volume 101, Itiruoda revelou os nomes dos seus tripulantes. O que é curioso de porque ele iria fazer isso justamente agora. Mas eu entendi o porquê desta escolha. Nessa resposta do SBS, Oda não queria apenas passar o nome dos tripulantes de Shanks. Ele queria dizer que Shanks tem afiliados com um bando gigantesco. Ou seja, uma frota. Então Shanks não virou o Imperador apenas com sua força e sua tripulação inexpungnável. Ele tem um verdadeiro exército pronto para qualquer guerra marítima. O segundo fato determinante para se tornar um Yonkou é a sua influência. Assim, cada um dos quatro imperadores tem um grande número de territórios que acabam governando dentro do novo mundo. Os quatro imperadores fornecem proteção a todos que residem nos seus territórios. Mantendo todas as fronteiras seguras de qualquer facção que queira ou tente invadi-las. Por conta do seu poder, os quatro imperadores podem até mesmo declarar qualquer local escolhido como sendo seu. E a mera declaração é muitas vezes o suficiente para obrigar outros, tanto fuzileiros navais quanto piratas, a reconhecer e respeitar a sua autoridade. Aquele lugar acaba se tornando o Yonkou. Quando a Mara Branca declarou que a Ilha dos Homens Peixes dominada pelo crime estava sob o seu controle. Ele imediatamente encerrou todos os ataques de piratas na ilha. Bem como o seu comércio de escravos. Então, sem influência, territórios e uma frota, você pode ser poderoso, mas nunca será um imperador. Os Yonkou não são um grupo como os Shichibukais. E cada um deles tem as suas próprias agendas. Barba Branca, por exemplo, não estava interessado em encontrar o lendário tesouro One Piece e se tornar rei dos piratas. Ele queria reunir uma verdadeira família. Enquanto Barba Negra, Kaido e Big Mom estavam diretamente atrás do tesouro de Roger. Embora não sejam os piratas com maiores chances de se tornarem o próximo rei dos piratas. Graças a tanto poder e influência, a relação entre os dois títulos apenas indica que eles estão no último obstáculo para se chegar na última ilha. Seja impedindo o avanço de alguém na busca do tesouro ou mesmo tendo seu próprio poleglife de estrada. Então, como podemos ver, a determinação de quem é um Yonkou também depende muito, em grande parte, de quão notórios eles acabam sendo. E como as outras entidades, as forças do mundo, acabam vendo eles. No caso do Luffy, o Morgan das fake news simplesmente faz propaganda para tornar as suas notícias mais divertidas. A mídia de One Piece não é um órgão que decide quem é ou não um Yonkou. Mas, certamente, acaba moldando a opinião pública. Por direito, Luffy derrubar um imperador automaticamente o coloca no posto de Yonkou. Porque ele possui tudo. Força, infâmia, influência, territórios e uma frota. Além de Luffy, o que mais mostrou como se chega nesse cargo e de maneira bem factual, foi o Barba Negra. Ele acabou matando o Barba Branca durante o embate lá na Guerra de Marineford. Ele tomou todos os seus poderes, tornando-se a primeira pessoa a ter duas habilidades de Akuma no Mi. E após a Guerra de Marineford, ele rapidamente expandiu a sua frota. Assumiu quase todos os territórios do Barba Branca e assim alcançou o título de Imperador. Tudo isso junto é o que permitiu que ele fosse reconhecido como um verdadeiro Yonkou. Mihawk poderia ser um Imperador? Não. Ele pode até derrotar um, se for forte o bastante. Mas ele é solitário, nem mesmo a tripulação ele tem. Kid e Lau são poderosos para derrotar um Imperador como Big Mom. Mas eles não tem aliados, pelo menos até onde sabemos. E eles não tem territórios também, nem mesmo influência. Então se eles fossem derrotados, sim, as pessoas ficariam chocadas. Porque eles são fortes, mas nada mudaria no mundo. E isso que é legal, porque quando se para para pensar, quem pode assumir o posto de um Imperador do mundo, The One Piece, pode se pensar no Kung Fu do Gong e seu exército. Mas a única pessoa com poder, territórios, aliados e influência é Bug. Pode parecer até uma piada. E eu citei isso nesse tom do meu vídeo de review do capítulo 1052. Mas parando para pensar com mais calma, o Bug é um candidato perfeito. E ele disse que o seu próximo passo era se tornar o Imperador. Apesar de ser uma piada dentro da série esse personagem, a construção da influência de Bug começou muito antes do próprio Luffy. Lá em Peldal, quando ele recebeu os créditos de Libertador dos Prisioneiros. Mesmo não planejando isso, essa lenda sobre ele desencadeou muitas coisas. Por tudo que o governo mundial sabia, Bug era um pirata de baixo nível, escondido nas sombras. De repente, ele surge ao lado de Luffy. Ele liberta prisioneiros da prisão de Impeldal. Ele enfrenta o Barba Branca, apenas para fazer aliados com ele durante a guerra. Onde até mesmo Edward Newgate acabou elogiando o Bug e os seus seguidores. E disse que eles não são brincadeira. Descobriram que ele é considerado um irmão para Shanks. E também o enfrentou na frente de todos lá em Marineford. Foi um ex-companheiro de tripulação dos Piratas. Roger, que por si só não torna ele uma lenda. Tornou-se Shichibukai, que lhe deu uma influência incrível. Muito mais do que ele já possuía. Acabou assumindo os negócios após a queda de Don't Shot do Flamengo. Que lhe deu ainda mais poder e influência. Tudo numa escala de grandiosidade. Bug está ficando cada vez mais forte na visão do mundo. Ele pode não ser tão forte individualmente. Mas sua influência e número de tripulantes não são brincadeira. O Barba Negra surgiu exatamente assim também. Vindo das sombras, sem nem mesmo ter uma recompensa. Então meus amigos, é isso que literalmente faz alguém se tornar um imperador. Mas o mais legal é o que vem depois disso. Quando Luffy se tornar rei dos piratas. Derrotar todos eles pela corrida na caça ao tesouro lendário. Quem poderia assumir o posto dos novos quatro imperadores no fim de tudo? E a resposta é ninguém. Os imperadores hoje governam partes do novo mundo. Mas surgindo um soberano dos mares. Com um verdadeiro rei dos piratas. Quem precisa de imperadores? E é isso meus amigos. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho como é que funciona o sistema dos imperadores. Como se torna um Yonkou. O que é preciso. Força individual não conta de forma alguma. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 O que é isso?